E aí, meninos, tudo jóia? Hoje nós vamos falar sobre Wolfenstein. A segunda guerra está em seu ápice e a poderosa máquina de guerra alemã, não satisfeita ainda por ter devorado metade da Europa, com suas tropas, resolve mais uma vez investir numa arma mais... diferente, o paranormalismo. Encontrando artefatos milenares numa cidade alemã chamada Eisenstown, a SS resolve investir pesado na produção dos super-soldados. E novamente, como aconteceu em Retrute do Castle Wolfenstein, é instalada a Divisão Paranormal, que tem por objetivo criar e aprimorar tais criaturas. De posse dessas informações, um pequeno, mais bravo grupo de resistência de Eisenstown, tenta combater o avanço do exército, mas ainda desconhece seus macabros planos. A solução é pedir ajuda para os aliados. Assim, entra novamente em ação o super-agente William B.J. Blazkowicz, que já havia acabado com esse mesmo sonho dos nazistas no bom e velho Retrute do Castle Wolfenstein. Ah, e ele não estará sozinho não, cara. Ele terá, é claro, a ajuda muito bem-vinda da resistência em Eisenstown, e também contará com um grupo de arqueólogos russos, que detêm muitas informações sobre um estranho, mais poderoso, o artefato chamado Medalhão Turle. Os poderes do medalhão, geralmente estão vinculados a alguma das criaturas, como por exemplo, campos de força e potência máxima em armas. Em Wolfenstein, você adentrará por bases complexas e divisões armadas até os dentes. Falando em armas, a melhor que B.J. possui é o tal do medalhão Turle, já que ele possibilita várias e preciosas opções. Mesmo assim, ainda existem as armas confeccionadas para os paranormais, que, ainda bem, você poderá ter acesso às mesas e provar a sua eficiência. Já as armas convencionais podem sofrer melhorias, que você encontrará facilmente num mercado negro mais próximo. Os nazis estão fazendo algum tipo de experimentos no pacientes e no cirurgia. Lá! 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 Eu não sei não, mas a IG Software parece ter dado mais atenção ao modo single player, já que o seu modo online é limitado até 12 jogadores. Talvez pela força que ainda existe no bom e velho Wolfenstein e Mitter Tori, que ainda continua com toda a força. E a história do modo single player Ah cara, ela é muito boa Com combates de ruas constantes E soldados espalhados por todos os quarteirões Sua missão é simples Acabar com os planos paranormais da SS Expulsar as tropas militares de Hitler de Eisenstein E tentar manter vivos seus amigos da resistência Cinematográfico, Wolfenstein é um daqueles clássicos FPS da ID Software Que não fica atrás de outros bons games em primeira pessoa Como Call of Duty ou Battlefield Então, se você curte jogos onde o tema é Segunda Guerra Mas quer um tema mais assim aprofundado Até diferente Ah cara, o jogo é Wolfenstein Falou então meninos, fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri